Este reencontro ou este encontro de amigos, Sebastião Antunes, que dentro e fora do palco na noite de 8 de junho vai acontecer, estou certa, vais ter que recordar caminhos estrelhados, alinhamentos de muitos concertos, histórias de música e de palco. Como é que tem sido essa viagem ao passado, sempre apontando o futuro, Sebastião? Desta vez nós andámos ali a decidir muitas coisas, porque já são oito discos. Havia muitas músicas, havia que escolher, não podemos tocar todas, e então nós acabámos por fazer uma seleção que represente mais ou menos um bocadinho de cada álbum, onde nós fomos convidando as várias pessoas, muitas delas vão lá estar, que participaram conosco nos vários álbuns, que participaram em algumas músicas, e foi por aí que nós fomos mais ou menos fazendo o alinhamento do espetáculo. Portanto, nós vamos ter lá muitos amigos, muita gente que tem partilhado esta história connosco, muita gente que tem percorrido esta trilha. Já lá vão 20 anos de quadrilha, 25 anos de Peacemakers. Juntamos tudo no mesmo espetáculo e muita gente, e esperamos ter também muitos amigos na plateia que foram partilhando estes 20, 25 anos connosco, sempre de concerto a concerto, disco a disco. Portanto, é assim um festejar de uma história bonita, que eu continuo a gostar muito. Vais ter a Antena 1 na plateia, eu vou lá estar, e vamos também partilhar alguns desses momentos desta noite de música, e convidados no palco. Já me podes revelar alguns que vão também celebrar a tua música, a música também da quadrilha, nestes 20, 25 anos de percurso. Sim, para começar aqui pelo Carlos Lopes, que está aqui connosco, que vai estar lá a partilhar o palco, que tem partilhado muitos concertos com a quadrilha. Vamos ter a presença do Tito Paris, a quem eu agradeço desde já. Os Galandonga Lundaina, que vão fazer uma grande viagem para cá estar. A Sara Vidal, que gravou connosco. E depois temos mais uma série de convidados. A surpresa que nós não estamos a revelar, convidados dentro dos nossos amigos, pessoas que se cruzaram connosco, que têm partilhado as nossas histórias e que também vão aparecer, com certeza. Estou certa que o meu assunto preferido, uma das composições onde o teu eu está muito presente, é de facto um texto lindíssimo, na primeira pessoa, vai estar presente neste alinhamento no Centro Cultural de Belém de sábado à noite. Vai, com certeza. O meu assunto preferido é um dos temas que faz parte do alinhamento. Sim, este faz mesmo. Mas antes, aqui na Antena 1, numa versão exclusiva de acordeão, voz e viola. Vai estar o Sebastião aqui na Antena 1. Encontramos então Sebastião com a Antena 1, no próximo sábado à noite. Fica combinado o encontro? Fica combinado. Sábado, dia 8 de junho. Apareçam. Estão todos convidados então. Muito obrigado. Eu não sei nada de ti, se tens ganho ou tens perdido. Mas tu tens lá qualquer coisa que me deixa confundido Faz-me bem o teu sorrir, soa bem o teu falar Que há segredos no teu mundo que adorava desvendar Mas não há nada a fazer nem a dizer Ou quase nada Só te posso dizer que me fazes bem Não há de ser nada, pouco importa Nem tão pouco faz sentido De qualquer maneira Tu és sempre o meu assunto preferido Não há de ser nada, pouco importa Nem tão pouco faz sentido De qualquer maneira Tu és sempre o meu assunto preferido Sempre que há qualquer razão Para te poder encontrar Não pergunto sim ou não E faço tudo para lá estar Passo tempo a acreditar Que até pode acontecer Sinto a voz afraquejar E nunca sei o que dizer É melhor deixar andar E aceitar tudo ou nada A verdade é que tu só me fazes bem Não há de ser nada, pouco importa Nem tão pouco faz sentido De qualquer maneira Tu és sempre o meu assunto preferido Não há de ser nada, pouco importa Nem tão pouco faz sentido De qualquer maneira Tu és sempre o meu assunto preferido Não há de ser nada, pouco importa Nem tão pouco faz sentido De qualquer maneira Tu és sempre o meu assunto preferido Não há de ser nada, pouco importa Nem tão pouco faz sentido De qualquer maneira Tu és sempre o meu assunto preferido Não há de ser nada, pouco importa Nem tão pouco faz sentido De qualquer maneira Tu és sempre o meu assunto preferido Não há de ser nada, pouco importa Nem tão pouco faz sentido De qualquer maneira Tu és sempre o meu assunto preferido Não há de ser nada, pouco importa Nem tão pouco faz sentido De qualquer maneira Tu és sempre o meu assunto preferido Não há de ser nada, pouco importa Nem tão pouco faz sentido Não há de ser nada, pouco faz sentido Não há de ser nada, pouco faz sentido Não há de ser nada, pouco faz sentido Obrigado.